Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Já se passaram horas desde a confirmação da vitória do ex-presidiário Lula. O Brasil está de ponto a cabeça e apoiadores de Bolsonaro seguem ensandecidos com a derrota. Um dos fatos que mais assusta é a manifestação do presidente da república. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Em São Paulo, o Tarcísio venceu com 55,27% dos votos contra 44,73% de Fernando Haddad. Nas redes sociais, o candidato petista se pontificou em parabenizar e reconhecer a vitória do adversário. Obrigado São Paulo, obrigado capital, periferias, região metropolitana. Obrigado também ao interior que não nos deu a vitória, mas nos garantiu a maior votação da nossa história. Sorte ao governador eleito, a quem já cumprimentei. Parabéns, viva Lula. Por outro lado, o Tarcísio falou sobre a vitória e citou as eleições presidenciais. Vamos dar uma olhadinha. Fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um estado importante. Eu tenho certeza que São Paulo pode ajudar muito o Brasil e o Brasil também, obviamente, pode ajudar São Paulo. Então, esse entendimento nós vamos buscar. A partir do momento que houver uma convocação para conversa, nós estaremos lá e vamos fazer sempre, buscar sempre o melhor estado de São Paulo. Como puderam notar, para Tarcísio haverá transição de governo e tudo transcorrerá dentro dos conformes. Mas será que isso mesmo irá acontecer? Hum, já são mais de 14 horas de silêncio total do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, segunda-feira, não tem nada marcado na agenda oficial do governo, mas se liguem nessas informações. Hoje pela manhã, o Tenente Coronel Cid se dirigiu ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Além dele, o General Walter Souza Braga Neto também foi visto entrando na Alvorada. Curiosamente, não foi só o presidente que não se manifestou. Braga Neto, que até então era vice do presidente Jair Messias Bolsonaro, também não falou nada. Mas temos que falar mais sobre o Tenente Coronel Cid. No debate da Globo, ele esteve presente a convite do Bolsonaro. E nas mídias sociais saiu a notícia. Bolsonaro leva militar que foi investigado pela PF ao debate. Agora escutem bem sobre o que ele é investigado. Jair Bolsonaro levou o Tenente Coronel Mauro César Cid, conhecido como Major Cid, como seu assessor pessoal no debate da TV Globo. Um militar que é investigado pela Polícia Federal por troca de mensagens sobre um golpe militar. Basicamente, essa história é a seguinte. O Cid estava sendo investigado pela Polícia Federal, que quebrou o seu sigilo e encontrou conversas com o blogueiro Alan dos Santos. E nessa conversa, o Alan pedia para as Forças Armadas tomarem o poder no Brasil. Para a Polícia Federal, o Cid afirmou que não se lembrava dessa troca de mensagens. Mas segundo a quebra de sigilo, ele respondeu o Alan dizendo um... Opa! Quais serão os próximos capítulos dessa novela, hein, Daniel Zassa? Será que temos um golpe militar? O que você acha? Bem provável. Você acha que vai ter? Eu acho que não. Porque eu acho muito difícil fazer um golpe aqui no Brasil, sabe? Não, mas então, você vê, por exemplo, o Lula chegando lá na alvorada, na rampa lá presidencial, e o Bolsonaro pegando a faixa do presidente, sabe? Pegando a faixa e entregando para o Lula. Parabéns aí, bom governo. Você vê? Eu não vejo isso daí não, mas é obrigatório isso? Não, é tipo, a tradição, inclusive, é tipo assim, acabou a... Lula venceu. A tradição é o presidente atual ligar para o futuro presidente, parabenizar, reconhecer o resultado. Sempre foi assim, sabe, no Brasil? E nem isso teve. Ah, então. Não teve algo do Bolsonaro, tipo, parabenizar, reconhecer na vitória também. Apesar de, em contrapartida, também não tem ninguém... Poucas pessoas, pelo menos, estão falando, ah, unafraudada, esses negócios. Não está tendo isso, né? Sim. Mas, em contrapartida, não está tendo também um reconhecimento por parte do Bolsonaro. Não teve? O Bolsonaro não foi nas redes sociais e falou, ah, parabéns ao Lula, não sei o quê, blá blá blá. Não teve isso. E eu também não consigo ver. Até agora o Bolsonaro, até o fechamento dessa matéria, o Bolsonaro não se pronunciou. Mas deixa ver, né? Será que ele vai ficar sem falar nada? Não, então. Uma hora ele vai falar, e aí é isso que está. O que será que ele vai falar? Eu não vejo o Bolsonaro falando parabéns Lula, não vejo. Porque, tipo, diferente da eleição aqui de São Paulo, Tarcísio e Haddad. Sim. Os caras, Lula e Bolsonaro, é tipo, é rival. Tarcísio e Haddad é oponente. Tipo assim, cada um tem uma ideia diferente. Acabou, o Haddad foi, palavreizou, não sei o quê, blá blá blá. Eu não vejo isso no presidente, entendeu? Eu também não vejo. E você, você vê, rapaziada? Então, ó, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, fechou? Não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal. Tamo junto, até demais. Falou!